Bem, então eu estou gravando aqui, ele veio também com o Vocal Screen Então eu teclei um Free-H aqui, ele entrou com 265 Mas ele reconhece só de memória, como ele é 32 bits, só 3.4 Vamos ver quanto ele está usando, estou com muita coisa aberta aqui 648 Você vai ver que tem bastante coisa aberta, tem o 5 fechar Ele tem aqui o navegador Vamos pegar o som aqui Já pegou o som aqui Aqui já estou no App Center Então vamos aqui, a mesma coisa, vamos aqui no Internet Acho que a loja está... Ela demora um pouquinho para carregar Aqui dois ambientes Navegadores da web, vamos ver o que tem aqui para 32 bits Porque no KDS64 tinha vários Aqui também tem bastante, ó Bastante, o Chromium, o Brave Olha que espetáculo, tem Brave 32 bits Eu procurei e não achei Então tem no repositório deles, né? Se eu adicionar esse repositório no meu aqui para instalar o Brave Tem o Opera também, em 32, ó Vivaldi, Tor Aqui ele tem programas, ó É bem interessante isso aqui São os programas E tem os APTUs, ó Vamos ver o que são os APTUs aqui A atualizar sistema Atualização completa Pesquisar pacotes de repositório Instalar pacotes Remover pacotes Idiomas Limpar o cache, etc Bom Então essa aqui é a tela Bem-vindo Ele está aqui Todo em português, ó Esse sistema é muito rápido, né? Aqui tem o Feeder Pad É assim Se você não se preocupa muito com aparência Gerenciador Bem rápido, ó Está gravando em vídeos Detectou as outras partições Vamos ver aqui o Western Digital Aumentar aqui Eu tenho um programa aqui 32 bits Executar Aqui, ó Esse é um editor 32 bits Já executou Vamos aqui ver se ele pegou o som do HD, né? Já sei que está com o som LX e Mate Ó, já abriu Que rapidez, né? Eu gosto Eu particularmente gosto de Linux rápido, né? VLC, ó Olha, está sem som Esse aqui é um boot do meu computador Está com som É Linux bom Funciona tudo, né? Esse Linux é muito estável Muito bom Menuzinho Pequenininho Está vendo? Se instalar isso em um cliente Ele Porque não sabe usar nenhum Windows 7 Nenhum XP Você instala um desse aqui, ó Preferências Definições Centro de configuração Aqui, ó Configurações do LXQT, né? Configurações de aparência do LXQT Ah, tá Temas e ícones, ó É isso aqui Bem rápido o Linux Muito rápido mesmo E esse Linux é muito estável Aqui ele tem um instalar, vamos dizer Multimídia Ele veio aqui com VLC Veio com Vocal Screen Internet veio com Firefox Mas você viu Tanto que tem Libre Odyssey Desenvolvimento Acessórios, né? Acessibilidade Esse sistema aqui Ele tem, ó Livre USB Creator App Center Também faz o upgrade Por aqui, ó Está vendo? Tem quase, praticamente Que tem no No outro Lembrando que esse aqui É 32 bits Que tem no KDE, né? Instalador GDEB O Gpart Daqui Vamos abrir esse Advanced Installer Aqui Nunca abriu esse Advanced Installer Vamos ver como é que ele é Ah, bom Esse já é Mais Esse é um pouco diferente É o Brazilian Yes Sudo Update E tal Vamos no Yes Instalador Localização Inglês Por Yes Ah, tá É uma configuração Realmente avançada Aqui, né? Fechar Cancel Saindo do instalador Vamos abrir esse aqui, ó Aqui tem um guia online De instalação Está vendo? É o Calamares, ó O outro é avançado, né? Para o usuário é avançado Uma instalação em modo Gráfico, né? Semigráfico Eu sou leigo em Linux, né? Às vezes eu falo alguma coisa E, nossa Você falou isso Então vamos lá Próximo Tor São Paulo América Próximo Teclado Já pegou Próximo Já detectou Todas as partições Muito rápido Linux Muito levinho Mesmo Muito bom, viu? Sair do instalador Deixa eu ver aqui Preferências da área de trabalho Ah, tá É igual o Ubuntu, né? Apresentação de slides Avançado Lixeira Computador Papel de parede Não me lembro Navegar Vamos ver Ah, tá Está aqui, ó Tem vários planos de fundo aqui, hein? Bonitos, hein? Ó Uma bela coleção de planos de fundo aqui Para todo gosto, ó Então você coloca o plano de fundo aqui Bacana mesmo Deixa eu salvar o vídeo aqui Já salvei o vídeo, né? Em outra partição Vamos sair Aqui Desligar Sim Já desligou Rapidez, hein? Bem, esse aqui é um pedacinho do boot Do Spark Esse aqui é o LXQT Ele é 32-bit, ó Lembrando que esse Linux é baseado É no Debian 11, né? Português do Brasil Aperta Enter Deixar ele carregar Pronto, aqui você pode apertar o S Que, ó Para ver o que está acontecendo, ó Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E aí Aqui E aí E aí Obrigado.